A CIDADE NO BRASIL Agora está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua horaria Já é demais o meu penar Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo cantar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o mar da onça que acabou de chegar Nessa onda que eu vou, olha a onda iaiá É o mar da onça que acabou de chegar Olha a rapaziada, vem dizendo no pé As cabraxas de mando, e como tem mulher Diz o povo presente, olha a empolgação Esse é o mar da onça que eu trago guardado no meu coração É o bom, é o bom, é o bom Na encada de um picolinho, tem um dia eu fazia de cal Picolinho, o pai me ensinou a tirar o cabaco do mal Lá em casa tinha um picolinho, picolinho fazia de cal Picolinho, o pai me ensinou a tirar o cabaco do mal É o antônio cita no pau, eu também sei tirar o cabaco do mal É o antônio cita no pau, eu também sei tirar o cabaco do mal